Dona Arlinda, espaço da solidariedade neste programa, agora. Um ato solidário em apoio a um irmão ser humano. Dona Arlinda, ela mora no bairro 18 do Forte, e lá tem um rapaz, que esse rapaz bebe muito, é alcoólatra. A vida dela se transformou assim, de uma hora pra outra, e dentro do coração da Dona Arlinda, bateu aquele sentimento de irmandade, e ela resolveu vir ao programa. O que a senhora veio fazer aqui no Cidade Alerta? Eu vim pra falar com o senhor, pra arranjar um internamento pra ele, até um tempinho, até quando eu preciso ajudar, que ele se curte. O que que tá acontecendo com esse rapaz? Nada, é cachaça mesmo, acho que é alcoólatra, ele bebe todo dia. Hoje de manhã mesmo, meu parceiro não tava, se ele voltar, ele não ajuda pra você, ele não beba, ele tava sem beber. Mas não, ele só não, é vários bebinhos lá, sabe, muitos, mas eu tô falando só por ele mesmo. Só legal, não bola com ninguém, é cachaça. O nome dele? Bosco Lima Santo. Bosco, não é? E a senhora então quer uma ajuda pro Bosco? Eu queria que o senhor arranjasse pra ele se internar, pra ver se ele melhorar mais dessa cachaça, saísse mais dele, saísse de uma vez por todas. Ele tem família? Tem, ele é separado da mulher, só tem dois filhos, é o Fernando Collor, que ele mora, e ele fica na rua, quando quer ir pra lá vai, quando não quer fica... Mas ele tá como morador de rua, entrega a cachaça. É, é. Hoje foi Deus que de manhã, quando eu vim pra aqui, encontrei ele, ele não tinha bebido ainda. Eu digo, ele não vai beber não, viu? E tem uma casinha de herança aqui, de aluguel, mas ele disse que não quer ir pra casa também. Não tem nada, não tem fogão, não tem nada. Ele disse que é uma casa zona comprida. Aí ele recebe um dele todo mês, eu divido, acho que é com os filhos dele, e pronto, depois fica bebendo, às vezes fica com fome. Já ajudei muito ele já. É um ser humano, Dona Arlinda. É. Precisa de apoio. É, muita gente fala, né? Fala aquilo todos os dias, sem poder fazer nada. Eu passo, é a passagem que eu passo, aí vejo todos os dias sem poder fazer nada. Tá aí, assim como a Dona Arlinda, não é? Solidarizou com a questão do Bosco, que é um cidadão que, infelizmente, viciado no álcool, ela se sensibilizou com a situação dele e veio ao programa. Agora nós vamos passar, viu, Dona Arlinda, essa sensibilidade da senhora para as nossas autoridades, que também se sensibilizem com a situação do Bosco, e que ajude o programa a colocar o Bosco em uma clínica, para que ele se reabilite. É, se reabilite, é. É isso que a senhora quer. É, para ajudar ele, para ele não beber mais, que ele tira aquela cachaça da cabeça e fica um homem como ele era trabalhador, ele é pedreiro, um encanador e abandonou tudo. Nunca mais trabalhou para ninguém. Tá aí, para pessoas que têm Deus no coração, não é? E nós vamos apelando às nossas autoridades. Quem pode ajudar o Bosco? Vamos tirar o Bosco das ruas? Essa é a nossa intenção, mas depende também de vocês, autoridades. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Não nos deixe sem as suas orações, tá? São muitos os casos com os quais esse programa se depara, mas dizem sempre maiote.